Técnicos em vigilância epidemiológica e representantes das secretarias de saúde da região participaram de um treinamento sobre o sarampo no auditório do Engenho Central em Pindaré. Um dos objetivos da capacitação é formar uma equipe de resposta rápida em caso de surto da doença. Essa capacitação vem ocorrendo desde janeiro, todas as regionais do estado do Maranhão serão treinadas, consequentemente todos os municípios receberão treinamento e serão formadas as equipes de resposta rápida em todos os municípios. Os sintomas mais comuns do sarampo são irritação nos olhos, corrimento no nariz, manchas brancas na parte interna da bochecha e mal-estar, além de tosse persistente e manchas vermelhas na pele. O sarampo é uma doença contagiosa provocada por vírus que é transmitida através da tosse. Uma das formas de evitar a doença é com a vacinação. Já foram registrados 10 mil casos da doença no Brasil. Um estado que está bem pertinho da gente, que é o Pará, só esse ano de 2019 ele já teve 23 casos de sarampo e isso assusta a gente um pouco, porque a gente está na linha de divisa territorial, então é muito importante que a gente, desde já, comece a ter esse alerta, chame essa população que é público-alvo, que por muitas vezes só liga o alerta quando acontece algum caso, alguma coisa do tipo, para poder vir e tomar a vacina por direito, que é ser o direito, pelo SUS. Durante a capacitação foram apresentadas aos técnicos as formas de evolução e prevenção da doença. No momento, o objetivo da capacitação é falar sobre a evolução do sarampo, que está sendo novamente introduzido em algumas regiões do país. Então, estão sendo capacitados os técnicos dos 13 municípios que compõem a nossa regional para saber a sua forma de tratamento e prevenção desse agravo. A técnica da Secretaria de Estado da Vigilância Epidemiológica, Leoneide Ribeiro, disse que esses treinamentos estão sendo realizados em todo o estado. E a preocupação com o possível surto de sarampo no Maranhão é grande. A preocupação é muito grande do governo do estado em relação a casos de sarampo no estado do Maranhão. Vários estados, como tu falaste, já têm casos confirmados de sarampo, já totalizam mais de 10 mil casos confirmados no Brasil. E a nossa preocupação aqui é constante. Nós não temos casos confirmados de sarampo até o momento, mas temos suspeitos, né? E as investigações que foram realizadas até o momento ainda não teve nenhum caso confirmado.